Agora no quadro DNA, Hora da Verdade, você vai conhecer a história da Erika. Ela é fruto de um relacionamento extraconjugal da mãe com o pai dela, Pedro Dias. Na época em que ela nasceu, o pai era casado com uma outra mulher. Ela tinha contato com o suposto pai, mas no início acreditava que ele seria o padrinho. Agora ela só quer confirmar quem de fato é o pai dela. A Patrícia Piazza vai contar a história pra gente. Erika cresceu ao lado dos possíveis irmãos em Pontalina de Goiás. Apesar da proximidade, não era possível se sentir da família. A empregada doméstica conta que a mãe teve um caso com o suposto pai dela que era casado. A princípio, ela acreditava que Pedro Dias era apenas um padrinho bondoso. Eu sempre encontrava com ele, porque ele passava na porta de casa. Aí ele ia num botequinho que tinha lá. E como lá tinha muito balinha, pirulito, então ele sempre me dava e eu ia. E sempre eu lembro que era mil cruzeiro também. Ele me dava sempre mil cruzeiro. Hoje eu nem sei quanto que vale mil cruzeiro. E assim, aí um dia minha mãe me contou que ele não era meu padrinho, ele era o meu pai. Os supostos irmãos eram mais velhos. O Cimar conta que soube da notícia por Érica há cerca de 30 anos. Quando a gente se conheceu, conversou, eu fiquei sabendo. Ela falou assim que era filha do meu pai. E eu falei assim, eu acho que eu concordo com você. Já Márcia conta que soube da traição do pai. Mas a notícia de que poderia ter uma irmã mais nova veio só este ano. Foi uma surpresa? Foi. Porque eu sou filha única mulher, né? Para mim foi uma surpresa. Diferente de Ocimar, Márcia tem dúvidas de que Érica é a sua irmã. Eu tenho minhas dúvidas. Então, vou esperar o resultado. Por isso estar aqui hoje. Por isso estou aqui. Se der positiva, como é que vai ser? Tentar a aproximação, né? Porque ela não tem culpa, né? Do meu pai e a mãe dela. Então, ela não tem culpa pelos erros dos nossos pais, né? O suposto pai de Érica morreu há nove anos. Ela também não tem mais a mãe e espera que o resultado a dê de presente uma nova família. Você tem alguma dúvida sobre essa paternidade ou não? Você confia que de fato o Pedro é seu pai? Eu sinto o que é. Eu sinto. Eu sinto no meu coração o que é, assim. Não sei, né? Gostaria, inclusive, que fosse mesmo. Sim, sim, né? Para ter família, né? Porque minha família é bem pequenininha. É. Fico um pouco emocionada. De um lado, então, a gente tem aqui a dona Márcia com dúvidas sobre essa paternidade. Já o seu Ocimar está tranquila. Acredita que de fato a Érica é irmã dele e filha do seu Pedro Dias. Érica, está chegando perto. Como é que está o coração? Está bem gelado. Ansioso. Demais. Muito mesmo. Dona Márcia, está igual? Gostaria de saber logo. Mas tudo bem. Agora a sua Ocimar, está o coração apertado também? Está tranquilo? Está tranquilo, né? Como sempre. Que a justiça seja feita. Muito tranquilo. Bora parar de conversa, então? Vamos acabar com essa ansiedade aqui da Érica, da dona Márcia? Vamos conferir o resultado no estúdio do Balanço Geral. Zé Patrícia, o pessoal já está aqui. A Érica, tudo bem, Érica? Tudo bem. Boa tarde para você. Boa tarde. A dona Maria. Márcia. Márcia, dona Márcia. E o Cário Siciliano do Laboratório Biocroma. Cário, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, a Márcia, ela é filha biológica, já está confirmado, do suposto pai da Érica. Então, dependendo do resultado, vocês podem ser irmãs biológicas. É. Quando foi que você tomou conhecimento desse homem que poderia ser seu pai? Você sempre conviveu com ele? Como é que era? Não, desde seis anos de idade eu tinha. Minha mãe falava que ele era meu padrinho, né? Ah, sua mãe falava que ele era padrinho. É, que ele era padrinho, por causa que o pai da minha irmã tinha me registrado, né? Que era o companheiro da... Da minha mãe, é. Quando a minha mãe... Ela casou de novo e o novo marido dela registrou você. Me registrou, é. Quando ela casou com o pai da minha irmã, eu tinha... ela estava grávida de mim de um mês. Então, o companheiro da sua mãe, na época, assumiu ela grávida. Assumiu ela grávida. E aí ele registrou você. É, e aí ele me registrou. Aí, quando eu tinha seis anos, um dia a gente sentada lá, aí eu falei, mãe, olha lá, meu padrinho vem. Aí ela falou assim, ó, vou te falar a verdade. Ele não é seu padrinho, ele é seu pai. Você tinha seis anos. Seis anos. E aí? Ué, e aí, menino, né? Aí eu pensava, sei lá, não pensava nada não. Achava muito bom, ele me dá muito balinho. Mas ele tratava você como filha? Tratava. É, assim, ele sempre ia nos lugares lá, nos barzinhos lá e eu ia pra lá, ficava com ele lá. Agora, o porquê que ele nunca correu atrás? Ele nunca te assumiu, né? Não. Não, nunca me assumiu. Mas a sua mãe, então, sempre depois manteve que ele era seu pai. É, sim. Agora, Marcia, quando é que vocês tomaram conhecimento da existência da Érica? Não, eu sabia que existia a Érica, eu só não sabia que ela poderia ser minha irmã. Foi eu... no final do ano passado, meu irmão falou que ela queria fazer um DNA pra saber se ela era... Que pra vocês a Érica era uma filhada do seu irmão? Do meu pai. Do seu pai, aliás, né? Era uma filhada do seu pai? Não, eu nem sabia que... Ela não sabia. Eu não sabia que ele tinha ela como filhada. Não sabia. Mas vocês conheciam a família da Érica? Conheci, conheci a mãe dela, a família dela que criou ela, conheci. Mas qual que é a história que vocês sabem? Qual que é a história da... Porque meu pai já teve um relacionamento com a mãe dela. Com a mãe dela. Só isso que eu sabia. A sua mãe sabia disso? Minha mãe sabia, porque a mãe dela ia até a porta da minha casa. Teve muita briga por causa disso? Teve. Muita desunião, teve. Érica, isso é... Eu percebo que a Márcia, ela tem um certo... É uma parte da vida dela que parece que não é legal, né? Porque via a mãe sofrendo. Como é que você lida com isso? E como é que tá sendo essa convivência de vocês nesse processo de investigação? Uai, eu lido assim que isso é ruim, né? Isso tudo que a mãe dela passou, né? Eu fico assim triste, né? Por eles terem feito isso, mas eu também não tenho culpa, né? Aí eu só quero saber a verdade mesmo. Vocês são quantos irmãos lá? Nós somos quatro vivos, mas são oito filhos. Quatro vivos? Quatro vivos. Então, se confirmar, a Erika pode ser a quinta... Quinta filha. Quinta filha, né? Caio, nesse caso, como o suposto pai é falecido, como é que foi feita essa investigação? Então, a gente chama de reconstrução genética, né? A gente seleciona parentes diretos do suposto pai e a partir disso a gente reconstrói um perfil do suposto pai e compara com a filha investigante. Não, dona Márcia, a senhora acha que é ou não é irmã da Erika? Eu acho que não. Acha que não? Por que a senhora acha que não? Não sei, não sei te dizer porquê. Eu acho que foi um caso, que foi um caso longo, mas eu não sei, eu tenho em mim que não é. Agora eu não sei, né? É, você acha que é irmã da dona Márcia? Ai, eu sempre achei. Agora eu também não sei, estou em dúvida. Vamos tirar essa dúvida? Aham, vamos acabar com isso logo. Vamos acabar com isso logo, né? É. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai dizer pra gente se a Erika é ou não é irmã da dona Márcia. Vamos lá. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre os parentes do suposto pai e a filha investigante é existente. Corresponde a 99,99%. Vocês são irmãs. Vocês são irmãs. Ah, não, é verdade. É. Vocês são irmãs. Nossa. Ah, Deus, obrigada. O que você diria pra ela? Desculpa, tá? Eu, eu, eu. Desculpa. Você tem que ser sem irmãs. Desculpa. Eu? Desculpa. Te causar tanto transtorno. Mas isso acontece. Não é culpa sua, não é culpa minha, né? Foi eles que tiveram o caso, não é verdade? Então. Seus irmãos também conseguiriam dar esse abraço na Erika? Um não. Não? Mas os outros dois sim. O outro é amigo dela. É. O Ocimar é amigo dela. Você acha que um deles não daria? Não, o que cuida da minha mãe, ele é muito ignorante, ele não. Ele, eu acho que ele não vai aceitar. Sabe quem tá assistindo a gente? Não sei, não. Como é que é o nome dele? Adão. Eu gostaria que ele nem soubesse, senão ele não deixa nem eu ver minha mãe. Adão, deixa eu te falar uma coisa. Te entendo perfeitamente, assim como a Márcia, você também viu a sua mãe sofrendo por causa da traição do seu pai. Sofrendo porque descobriu que o seu pai tinha um relacionamento extraconjugal. Ele já se foi, Adão. Já não sabe como é que tá o acerto dele lá em cima. Mas tanto a Erika quanto vocês, vocês nem culpam de nada do que o seu pai fez. Vocês não são culpados. E também punir a Erika, pelo fato dela ter sido fruto de uma traição, não é o melhor caminho. Então eu sei que dói, machuca, é complicado. Mas tenta compreender a cabeça da Erika, não a mãe dela. Você não é obrigado a perdoar a mãe dela, não é obrigado a fazer nada disso. Mas a Erika não tem culpa. Então quem sabe, não sei agora, quem sabe um dia você consiga entender o que realmente aconteceu. Porque a vida dá voltas, amigo. E você, a Erika, a Márcia, ninguém tem culpa do que os pais fizeram. Então que vocês consigam conversar, é difícil, vai ser complicado, você vai ter que vencer uma barreira. Vai ter que ter muito, 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 muito... E eu te parabenizo, Márcia, por você entender que a Erika não é culpada pelo que aconteceu. Obrigada. Você tem culpa, foi o seu pai, a mãe dela. Vocês não podem pagar o preço. Porque eles nem estão aqui mais, né? Nem estão aqui para se defender. Nem meu pai, então... E vocês não tem culpa. Eles erraram a culpa, eles vão prestar conta com Deus. E vocês podem recomeçar a história aqui embaixo, tá bom? Beijo para você, tá? Obrigada. Deus abençoe vocês. Ajude esses irmãos a entender que a Erika não tem culpa disso. Tá bom. Erika, obrigado. Muito obrigada a você. Você quer mandar um recado para alguém? Para o Adão, para o Orsimá? Pode falar. Manda para o Simar, manda para o Adão, não. É. Ó, Simar, tá vendo? A gente somos irmãos, né? Desde criança eu te chamo de irmão, então... Né? Aqui nós descobrimos a verdade. Graças a Deus e graças ao jornal. Muito obrigado. No balanço geral. Obrigado você. Obrigado você. Imensamente. Coração. Que Deus abençoe o seu vindo. Amém. Sempre sempre. Todos vocês. Que vocês possam reconstruir essa história, tá? Meu filho que conseguiu para a Erika. Como é que é o nome dele? Vitor André. Vitor, um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Vitor. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe e que a família... Tudo é vontade de Deus, né? Vai montando as pecinhas que uma hora vocês vão reconstruir essa família. Tá bom? Tá bom. Um beijo para vocês, tá? Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado, viu? Essa é a história difícil, né? A gente não pode obrigar ninguém e também não é fácil de uma hora para outra você saber que você tem uma irmã fruto de um relacionamento extraconjugal. Você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, quer saber se é mãe, se é pai, se é irmão, se tem algum grau de parentesco, você pode procurar a nossa produção. O telefone é esse que aparece aqui no vídeo, 3254-9287. Você vai entrar em contato, nós vamos fazer o exame no laboratório Biocroma e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.